Povo de Deus, tá vendo aquele movimento ali atrás? Deixa eu ver se eu consigo focalizar. Mostrar umas imagens pra vocês. Isso aqui é a igreja católica, tá? Você passa aí em frente, você vai ver que muita gente... Uma coisa que a gente pode perceber aqui na Bolívia, as igrejas, falando de igreja católica, elas são muito ativas. Olha, eu tô com quatro anos morando nessa casa, nenhum evangélico veio na minha casa, a não ser testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová que vem pelo menos a cada 15 dias bate na minha porta e a igreja católica. Eles vêm pra convidar pra reunião de jovens, eles vêm pra convidar pra reunião de não sei de que, festinha não sei das quantas. E você viu ali, ó, eu mostrei a imagem aí, vou deixar aqui a imagem pra vocês, lotada a igreja. Aí eu pergunto, e a igreja evangélica? Onde é que estão os evangélicos? Amém, gente abençoada? É isso aí, deixa eu colocar meu óculos aqui. O sol tá castigando. Muitas igrejas evangélicas agora, domingo, estão intocadas dentro dos seus templos. Ninguém sai pra rua, ninguém evangeliza. Tô indo agora no terminal, então a gente vai pegar material pra... Chegou material lá no terminal, material é evangelístico, tá? Eu vou lá pegar o vento, tá? Ó, tem evangélico. Mas vamos lá, vou mostrar pelo menos pra vocês a nossa correria lá de pegar o material no terminal. Vamos lá? E o importante é isso, meu amado, é tá na rua, tá? Porque o evangelho é pra estar dentro de quatro paredes, não. O evangelho é pra estar na rua, aonde os pecadores, aonde estão os pecadores, tá? Se você quiser alcançar os pecadores, querido, não é dentro de quatro paredes. Tem que ir lá onde os pecadores estão. Tá bem? Vamos lá. Acabei de fazer o câmbio, eu trouxe da fronteira real. Aí aqui na frente do terminal tem como a gente fazer o câmbio, né? Trocar em boliviano, em peso boliviano. Vou deixar aqui as imagens, ó. Bem aqui na frente, os pessoal sentados aqui na frente do terminal são os cambistas, né? Eles ficam fazendo... Aí, no meio da rua, viu? Geralmente casa de câmbio no Brasil é aquele monte de policial, né? Mas eles ficam assim, ó. Ficam bem no terminal, bem na frente, ó. Bom, agora tô indo aqui na empresa pra poder fazer, recolher o material. Vamos lá. Vamos lá pegar o material. Bom, já chegou o material. Agora vamos colocar pra dentro. Aqui já estamos com os materiais vindo dos Estados Unidos. Ó, folheto. Esse material a gente vai estar... Nós vamos estar recebendo mais aproximadamente três caixas daqui, eu acho que uma semana. Outro material desse. E a gente vai fazer o apoio aos evangelistas da Bolívia, né? Vamos estar dividindo aqui entre Santa Cruz, Cotabamba e La Paz. E fazendo o apoio. Eu quero deixar aqui algumas fotos dos irmãos que estão trabalhando. Vocês ficam vendo tanto material. A gente trazendo tanto material, né? Olha aqui as caixas. Normalmente os irmãos veem a gente com muito material aqui e ficam pensando, ah, pastor, mas pra que tanto? Mas, amado, graças a Deus o projeto, o programa de apoio evangelístico também apoia muita gente aqui na Bolívia. Amém? Eu vou estar deixando aqui algumas fotos. Esses são os irmãos daqui de Santa Cruz. Esses aqui são fotos daqui dos irmãos que estão trabalhando aqui de Santa Cruz da Serra. Esses irmãos são apoiados pelo irmão Henry Torres. É pra ele que a gente dá o material. O Henry, tá aqui uma foto do Henry. Olha o avião passando. Olha o avião passando. O avião estragando meu vídeo. Então, lá vai. Eu dou o material pro irmão Henry Torres. Tá aqui ele aqui nessa foto. E ele faz o apoio a todos os irmãos evangelistas. Quem quiser fazer o trabalho, tá? É o Henry que faz o apoio. É ele que tá conhecendo o pessoal. E assim vai por diante. Nós mandamos também esse material aqui pro irmão Nair. O irmão Nier. Eu tenho uma foto dele aqui. Até com essas caixas aqui também. O Nier é a mesma coisa. Ele faz o apoio de quem tá querendo trabalhar. Quem trabalha em Santa Cruz. Em Cochabamba. Na cidade de Cochabamba. Na região central da Bolívia. E também nós temos... Deixa eu colocar mais algumas fotos aqui. Todos esses aqui, irmãos que vocês estão vendo aqui. São irmãos que estão trabalhando na cidade de Cochabamba. Tá? No departamento de Cochabamba. Eles vão nas províncias. Eles vão nas cidades pequenas. Tá? Então, estamos fazendo um trabalho muito bom. E nós temos também... Eu vou deixar aqui pra vocês as fotos do irmão... Do pessoal lá de La Paz. A gente viu esse material aqui pro irmão Juan. E é o Juan que faz o apoio aos evangelistas. É o Juan daquilo... Isso aqui são fotos. Todas as fotos que eu tô colocando são fotos de irmãos que estão trabalhando na cidade de La Paz. Tá? E é uma benção o trabalho que eles estão fazendo. E assim nós vamos fazendo chegar a palavra a diferentes lugares aqui na nação da Bolívia. Tá bom? Bom, um grande abraço. Vamos continuar trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Apoiando esses evangelistas. Tanto com os materiais como em oração. Eu conto com a sua oração pra isso. Tá? E a gente quer isso. Que a palavra de Deus possa estar na rua. Possa alcançar as vidas. A palavra do evangelho não pode estar trancada dentro de quatro paredes, amado. Tem que estar na feira, no mercado, no hospital, nas praças. Aonde Deus mandar. Aonde tiver pecador. É o lugar que a gente tem que ir pra levar a palavra. Amém? Bom, é benção. Eu agradeço a Deus por esses irmãos. Como o irmão Raimund Brunk. Aqui material do irmão Raimund Brunk. Bom, vamos lá. Um grande abraço. Ah, vou deixar aqui meu recado. Se você é evangelista do Brasil. E se você quiser receber esse material também. Se você quiser. É só entrar em contato com a gente, tá? Aí na descrição do vídeo. Lá embaixo tem meu WhatsApp. Me escreve. Escreve aí pra gente. Tá? Vai ser um prazer. A gente poder ver meios de poder ajudar ali também o seu projeto. Tá bom? Vamos manter contato. Vamos estar orando. E o que depender da gente. Se tiver dentro do nosso alcance. A gente faz pra que você possa ter material também. Tá bom? Esse material é espanhol. Mas aí pra você vai chegar em português. Tá? Bom, vamos lá. Vamos continuar da batalha. Tchau. 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 Tchau.